Se você olhar essa placa no Brasil, tudo bem, fogo de chão, né, todo mundo conhece. Só que se você olhar essa empresa, esse restaurante, aqui, aqui na Flórida, aqui em Orlando, fogo de chão, famosa rede de churrascaria aí do Brasil, que hoje tá capilarizada também aqui nos Estados Unidos. Meu chapa, você sabe quanto que é pra você comer aqui? O rodízio, é, o rodízio que você come aí, tá acostumado com a picanha, calcatra, aquela carninha deliciosa, com aquela polentinha, vinagrete, etc. Meu irmão, você vai pagar 80 dólares aqui, você sabe o que significa isso? Multiplica 80 vezes 4 reais. Pois é, isso é criar valor agregado. Isso é você, independentemente de onde você estiver planejado no marketing, no seu nicho de mercado, é você ter um legado, mas pra isso você precisa construir muito bem seu plano de negócio. Pra isso, para de entrar nos modismos, nas modinhas do mercado que os pseudos gurus falam, os pseudos consultores e palestrantes. Cuidado, cara. Eu conheço muito consultor, muito professor, muito palestrante, até porque eu sou um deles bons. Não que eu seja muito bom, mas eu conheço também muitos charlatas. Cuidado, acredite no seu modelo de negócio e se diferencie. O fogo de chão, hoje até o ex-proprietário já está agora com um novo grupo chamado N-Stake. Pois é, ele dá uma lição do que o brasileiro pode fazer com que o gringo crie valor na gente. E você? O que está fazendo pra se diferenciar? Aí, no seu mercado, independentemente se é varejo, atacado, se é B2C ou B2B, lembre-se, o mundo está esperando a sua vantagem. O mundo está esperando o que você tem pra agregar de valor. Um forte abraço do seu amigo André Ortiz. O eterno professor aprendiz com muito BZ, brilho nos olhos que torce por você. É isso aí, meu irmão. Vamos comer uma picanhinha, vamos? Obrigado.